Virou uma cidade que só tem zumbis cercada por um muro de containers. Virou uma cidade que só tem container cercada por um muro de zumbis. Virou um zumbi que só tem cidade cercada por um muro de... Cercada por um container de muros. A gente vai terminar de começar esse vídeo 3 da manhã, não sabe? Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou o Osvaldo, essa é a Karina. E o filme da vez é Army of the Dead e Invasão em Las Vegas, de 2021. É um filme de zumbi que foi dirigido, escrito, produzido e fotografado por Zack Snyder. O diretor que começou com o remake de Madrugada dos Mortos, mas que hoje é mais famoso por dirigir filmes de super-herói que tem mais de 3 horas de duração. O filme estrela o ex-lutador da WWE, Dave Bautista, ou também conhecido só como Batista. E um elenco cheio de gente. Talvez cheio de gente demais. Mas boa parte dessa gente é gente que dá pra reconhecer de outros lugares. A gente vai falar disso depois. Army of the Dead foi um dos filmes de terror, se é que dá pra chamar de terror, que foi mais esperado esse ano. Como eu disse, Zack Snyder começou a carreira dele dirigindo Madrugada dos Mortos, que é um filme muito bom de zumbi, que muita gente gosta. E tinha muita gente animada pra ver o diretor voltando pra esse tipo de material. Ainda mais porque o Zack Snyder é um diretor que tá bastante em voga, principalmente por causa dos filmes de super-herói dele. E o Snyder Cut, que foi o filme de 4 horas de duração, que foi lançado mais cedo esse ano, e que teve uma receptividade bem positiva do público. Eu, honestamente, não tenho uma opinião formada, porque eu não sou obrigada a assistir filme de 4 horas de duração de super-herói. Mas, respeito quem gosta. Tenho até amigos que gostam. E, claro, quando Army of the Dead lançou na Netflix, imediatamente tinha um monte de gente odiando o filme. Eu já vi gente falando que esse foi um dos piores filmes já feitos, e eu já vi uma galera que tá com um ódio, assim, não muito saudável desse filme. Pior filme já feito? Nossa, eu consigo pensar em 102 aqui, piores. Rapidinho. Essa galera não assistiu um, e aí comeu com o Bruno Mazeu. Nossa, nossa, o filme... A gente foi assim, a gente ganhou o ingresso, e olha, preferia não ter ganhado. Assim, eu fui esperando o pior já, e eu não sei se é porque a gente tá resistente a filme zoado, ou porque eu já vi muito filme merda de zumbi. Coisas de, tipo, os dementes, o lago dos zumbis. Mas, eu não achei o filme horroroso, igual essa galera tem falado. Assim, é claro que o filme tem um milhão de defeitos, tem várias coisas que não fazem sentido, várias coisas que são só ideias ruins mesmo, mas, assim, considerando que a gente viu esperando um filme estúpido de zumbi, e a gente recebeu um filme estúpido de zumbi, foi uma experiência ok, assim, eu me diverti até, inclusive. Eu acho que como dá pra resumir esse filme, assim, de um jeito positivo, é dizer que não foi uma experiência desagradável. Mas, antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Army of the Dead, o que vocês acharam desse filme, se vocês acham que esse é um dos piores filmes já feitos ou não. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal, e, claro, acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo, na descrição do vídeo. Então, vamos à trama! Army of the Dead começa com um zumbi ninja bombado escapando de uns comboios do exército americano e indo parar em Las Vegas. Nos creches iniciais, a gente vê o que aconteceu nesse mundo. Las Vegas foi tomada por zumbis e colocada de quarentena. Essa palavra hoje em dia, inclusive, dá gatilho, né? Mas tudo bem. Virou uma cidade que só tem zumbis, cercada por um muro de containers. A trama acontece quando o empresário, dono de um cassino, contrata o Dave Bautista pra invadir essa zona quarentenada de Las Vegas, alguns dias antes dela ser bombardeada, pra abrir o cofre debaixo do cassino dele e pegar o dinheiro. O Bautista junta uma equipe pra fazer esse assalto, mas, é claro, nem tudo acontece como planejado, porque, né, eles estão numa zona pós-apocalíptica, cheia de zumbis, e o pior, tem uns zumbis inteligentes, bombados e que manjam de parkour, aparentemente. Eu acho muito fofo a galera que chega e pergunta Ah, vocês já viram Army of the Dead? Porque, assim, a gente assistiu Army of the Dead, mas ver Army of the Dead ninguém viu, porque não dá pra ver nada no filme. Então a gente já vai começar tirando esse elefante da sala, que é essa fotografia chechelenta que foi feita pelo próprio Zack Snyder. O que eu acho que aconteceu foi que deram moral demais pro cara depois do Snyder Cut. Aí, ao invés de fazer um filme de zumbi divertido, normal, ele tentou meter umas coisas de filme conceitão ali, falou, vou usar essas lentes aqui de câmera dos anos 60, colocar uma distância focal ridiculamente baixa, e em algumas cenas ele ainda meteu o de tentar gravar com luz natural. O resultado é um visual bem ruim e um filme feio. Ainda mais na introdução, que é uma cena que se passa de noite na estrada, é uma confusão visual escura e tremida. Mas a distância focal, o filme todo daquele jeito que foi de matar, descreveram pra mim o filme como duas horas e meia de miopia, e eu tenho que concordar. Que, aliás, já começa o erro aí, né? Quem faz filme de zumbi de duas horas e meia? É isso que acontece quando você dá moral demais pra pessoa, aí ele acha que ele é o Scorsese, que precisa de duas horas e meia pra fazer essa história acontecer, e não precisa. O filme todo tem esse desfoque agressivo, só que na maior parte do tempo não tem necessidade nenhuma de isso acontecer. Na verdade, isso prejudica, porque é um filme de ação, então você precisa de clareza da imagem, você precisa ver o que tá acontecendo, é um filme visual. Mas não, o que acontece na maior parte do filme, é que o rosto do Batista tá focado, mas a mochila dele não tá. E aí o rosto da filha dele tá focado, e o cabelo dela não tá. E é isso que acontece, o tempo todo é horroroso. O mais decepcionante é que o filme se vende pelas artes promocionais como uma coisa meio Guardiões da Galáxia, uma aventura colorida, divertida, dinâmica. Mas não tem nada disso na fotografia do filme. O filme todo é meio que um marrom sem graça, cor de massinha misturada. Cara, que nunca mais vai voltar ao normal na vida. A massinha misturada, ela é igual a flecha atirada, ela não volta. E acho que essa metáfora da massinha é um resumo dos problemas de Army of the Dead. Porque esse filme parece uma grande mistureba de elementos que não casam bem. Cara, é um filme até difícil de entender se se leva a sério ou não. Obviamente tem cenas de comédia e tem cenas crachadas. Não é um roteiro que se leva a sério. Mas a direção dele é tudo tão épico, tem tanto drama construído ali. Parece muito que o filme tá fazendo isso falando o tempo todo. Olha como eu sou maneirão, olha como eu sou descontraído. Uma das melhores cenas do filme, de visual e de estilo, é a cena de introdução, que mostra o que tá acontecendo com Las Vegas. E essa mistura dos creches iniciais com a apresentação visual de cada personagem funciona muito bem. Essa cena tem muita coisa rolando e passa muito rápido. Até essa apresentação com cada personagem posando pra foto, segurando uma foto que conta um pouco a história dele, quem eles eram antes do apocalipse, tudo isso funciona pra contar a história sem muito diálogo expositivo. Tem muito momento legal nisso. Eu gosto da cena que tem uns caras descendo de paraquedas e caindo no meio de um monte de zumbi. Porque é uma parada que é tensa. Do tipo, tá caindo, é inevitável e tá vendo que tá cheio de zumbi embaixo que você vai morrer. Tipo, vai fazer o quê? Não tem o que fazer, já era. Eu, na real, vi isso em algumas reviews na internet e eu concordo. Isso tudo que rola nessa introdução devia ter sido o filme inteiro. Tem toda essa parte da mulher procurando a filha, do exército tentando conter o que tá acontecendo ali. Acho que seria mais interessante, porque esses créditos iniciais são basicamente um filme inteiro de uma hora e meia resumido ali em dez minutos. Em algumas cenas, a direção é ok. Tem uma sequência de ação que são surpreendentemente bem filmadas, que são mais abertas, sem tremer a câmera. São cenas que priorizam a coreografia e a ação ali. E não 50 cortes por segundo. Mas é claro que, se falando de Zack Snyder, tem também slow motion. Sério, tem muita cena de slow motion cafona, bem anos 2000, que não tinha necessidade nenhuma de acontecer. Pra falar a verdade, algumas vezes até funciona, mas a maioria das vezes é só totalmente desnecessário. Acho que de direção, a melhor cena de terror e ação são os personagens passando em silêncio por aqueles zumbis e Bernando no escuro, tentando não encostar neles, não fazer barulho. E depois, quando dá tudo errado, eles têm que sair de lá atirando numa cena bem legal. Mas vamos combinar aqui que o Zack Snyder dirigiu esse filme igual um vídeo de casamento. Porque é isso, é o slow motion, é o foco exagerado, é a infestação de música cover ruim na trilha sonora. Às vezes o cara só é muito visionário e quis fazer um vídeo de casamento pro casal zumbi principal. Ainda tem esse tema, né? Tipo, vamos nos casar em Las Vegas, eles estão em Las Vegas, tá rolando um casamento ali, quem sabe? Falando em zumbis, o filme tem tipos de zumbis diferentes e ele apresenta alguns conceitos novos, apesar de que ele não usa bem eles. São principalmente dois tipos de zumbi no filme, tem os zumbis lentos, os zumbis tradicionais do Jorge Romero, e tem os zumbis rápidos boladões lá do remake do Madrugada dos Mortos. Só que nesse caso, eles são tipo bombados, sarados, é tipo o zumbi da Smart Fit, que eu nunca vi isso na minha vida, o zumbi gostoso. Eles são liderados por um rei zumbi, ou como a gente apelidou pelo Glenn Danzig, do Misfits. Qual que é o Gerard Way? O Gerard Way é o que vai atacar a galera no começo, junto com a rainha. É o primeiro cabelinho que aparece. É o primeiro que aparece, é. Ah, pode crer. É, não, esse realmente é o Misfits. É, tem o Gerard Way e tem o Danzig. E a... Como é que você chamou a rainha zumbi? A Priscila Rainha do Deserto. A Priscila Rainha do Deserto. Ai, a gente é ridículo. E o Misfits é um personagem muito aleatório, porque ele é um zumbi muito alto e muito bolado, que tem uma inteligência acima da média, o suficiente para usar um capacete e se proteger de bala, porque é a única vulnerabilidade que ele tem, né? E isso é até maneiro, só que em determinado momento, ele coloca uma capa, sem motivo nenhum, e só fica um visual meio tosco, assim, meio cômico. E aliás, uma coisa curiosa é que todos os zumbis nesse filme têm a mesma altura, né? Porque, às vezes, os personagens dão uma rajada de tiro na horizontal, e eles só dão um headshot, acertam todo mundo na cabeça. É incrível. Ah, mas isso é outra questão nesse filme também, que todo mundo ali é o sniper americano. Ninguém tem gente ali que nunca pegou numa arma na vida, mas todo mundo que dá um tiro vai certeiro na cabeça, assim, ninguém erra, só headshot o tempo inteiro. Mas assim, a maquiagem dos zumbis, os efeitos práticos no geral, são uma parte boa do filme. Tem muito efeito bom rolando no filme, e tem muito zumbi com um visual bem maneiro, bem marcante, principalmente a Priscila Rainha do Deserto lá, maravilhosa, que já virou a cara do filme. Por algum motivo, eles colocaram um efeito sonoro de pássaro toda vez que ela se mexe por aí. E sobre efeito digital, assim, tem bastante efeito digital no filme, só que ele é misturado bem ali. Tem umas cenas, tipo o tigre zumbi, que são bem interessantes. Assim, é óbvio que é um efeito digital, isso fica visível, mas é um efeito digital decente, que funciona. A maior parte da computação gráfica é boa, tirando nas cenas que é ruim de doer. A explosão no final do filme é catastrófica, e nem é só porque ela destrói tudo não, é porque é ruim mesmo o visual. Mas uma coisa muito legal dos efeitos é a personagem da Piloto de Helicóptero, que é interpretada pelo comediante Tig Notaro. O que rolou foi que o papel inicialmente foi interpretado por algum ator pilantra que foi acusado de assédio sexual, e o Zack Snyder só falou, ok, esse cara tá fora do filme, já tava tudo gravado, ele só tirou ele do filme digitalmente e colocou a Tig Notaro por cima, gravando as cenas dela, separado em uma tela verde. E pra falar a verdade, eu achei essa integração dela no filme muito boa, porque eu não sabia disso quando eu vi, eu não tava procurando por isso, e eu não notei, pra mim ela tava ali normal. E ainda bem que ela tava lá, porque ela é com tranquilidade o melhor personagem do filme. Ela é a personagem mais engraçada, ela tem umas tiradas autoconscientes muito boas, e ela é muito cínica, ela tá pouco se fodendo pros zumbis, pras situações todas, arruma umas que zumba com as pessoas. Ela com certeza é um dos melhores pontos do filme. Agora que a gente já falou dela, vamos então falar dos personagens. O Dave Bautista faz o protagonista, o que podia ser bom, mas ele acaba sendo um protagonista genérico, com aquele mesmo drama familiar que a gente já viu várias vezes, de pai ausente, filha ressentida. A gente já viu em um milhão de filmes, e não tem nada de novo aqui nessa questão. Toda cena entre os dois, que supostamente é uma cena emocional, eu só achava chato, e não prestava atenção no filme. Bora matar zumbi, gente, pelo amor de Deus, ninguém se importa. E a filha dele também é bem insuportável, é a clássica personagem burra de filme de terror. É o sucessor espiritual da Nicole, do Madrugada dos Mortos. Essa menina vai com a equipe, pra salvar uma amiga dela, que é uma personagem inútil, que só serve pra ser resgatada, e a gente não tem apelo emocional nenhum por ela. E aí, pra resgatar essa amiga, que ela nem sabe se tá viva, que muito provavelmente nem era pra tá viva, ela resolve zoar o plano de todo mundo, e colocar todo mundo em risco. E cai naquela cena de filme assim, que você tem personagens legais morrendo em uma missão, pra resgatar personagens chatos com quem você não se importa. Então, isso só acrescenta no ódio que você tem pelo personagem chato. Ok, mas quem que tá no filme? Tem o youtuber bom de tiro com os amigos dele? Essa parte, inclusive, é ótima, porque o amigo dele só vira e fala, o quê? Tá cheio de zumbi? Tô fora, galera. Beijinhos. E aí, vai embora pessoas inteligentes em filmes de zumbi, não é mesmo? E a amiga dele é um personagem mais ou menos incoerente, porque ela chega no começo e fala, nossa, nunca matei nenhum zumbi. Quando ela encontra zumbi, meu irmão, ela mata 70 zumbis em uma tacada só, a mina é foda. Tem a mecânica, que é apresentada como uma personagem importante pro filme. Só que, na verdade, ela faz um total de zero coisas ao longo da trama, e a única relevância dela é que, do nada, na metade do filme, eles tentam forçar uma subtrama de romance entre ela e o Batista, que você fica, amor, que isso, para. Tá constrangedor. Tem o nerd que abre cofre, que é um personagem que começa bem ruim, bem irritante, fazendo umas referências cult forçadas, mas, ao longo da trama, ele vai melhorando e vai sendo um personagem razoavelmente divertido. Até porque, na minha fic, que ele é um casal com o cara gostoso, a história ficou muito mais interessante. Então, fala do cara gostoso, Karina. Gente, esse homem, ele é o cara da motosserra, que não usa motosserra, e que tá ali só pra ser o gostosão do filme, gato, e muito bem sucedido, inclusive. Mas é exatamente isso, ele fica carregando a serra o filme todo, quando outra pessoa pega a serra, ele fala, não toca na minha serra sem minha permissão, hein, te mato. E ele nunca usa a serra! Ele usa na introdução, mas depois disso ele nunca usa mais. Tem a menina loira, que é a guia que leva a galera pra essa área contaminada, e é um personagem mais ou menos interessante, porque ela tem uma questão da moralidade duvidosa, que ela vai resolvendo ao longo da narrativa. Quem também tá no filme é o Theo Rossi, que é o Dulce de Stands of Anarchy. Ele faz o personagem bem desprezível, e que praticamente não serve pra nada, ou seja, ele faz o Dulce. Com spoiler de leve, o que acontece é que ele é mordido no começo do filme, e aí você acha que no final ele vai aparecer zumbi, e vai fuder a vida de todo mundo, que ele vai ter alguma relevância ali. Mas no final ele aparece zumbi, só matam ele e continua o filme, e ele não fez nada. E aí relevância continua, No vídeo de Mortal Kombat, eu falei como eu tinha assistido muita coisa esse ano, aleatoriamente, que tinha o Hiroyuki Sanada. E qual foi a minha surpresa quando a gente começou a ver esse filme e apareceu lá nos créditos, Hiroyuki Sanada. Eu falei, não é possível. O Hiroyuki Sanada aqui interpreta o empresário que contrata todo mundo pra ir lá pegar o dinheiro do cofre. Ele participa bem pouco da trama, então não tem muito o que falar sobre ele aqui. Inclusive é meio desperdício você colocar o Hiroyuki Sanada no seu filme se ele não vai sair lutando com alguém. E ele aparece pouco também, porque ele manda um outro cara pra ir na missão do lugar dele. Que é um capanga, obviamente, do mal. Que em determinado momento é revelado que uau, ele é do mal. E é outro personagem bem pilantra também. Antes de entrar na spoiler zone, a gente vai só falar rápido aqui num geral do roteiro. Eu gosto da premissa do filme, que mistura filme de heist, de assalto, com filme de zumbi. Mas tirando algumas cenas que eu achei legais, assim até, essas cenas meio cômicas que eles estão desativando a armadilha e abrindo a porta do cofre. Tirando isso, essa coisa do heist toda não é muito aproveitada. E eu senti até que foi bem deixado de lado no último ato do filme. O que na real não faz muito sentido, né? Porque se a gente para pra pensar dois segundos sobre isso, não tinha a menor necessidade do Hiroyuki Sanada fazer essa missão toda, já que o cofre era dele. Era só ele passar a senha. Uma coisa que eu gosto da trama também é a questão do tempo. Porque o bombardeio ser adiantado faz com que eles tenham mais urgência na missão e o tempo tá mais curto. E isso é um elemento clássico de tensão que realmente deixa a situação mais interessante. Mas a tensão que vem dos conflitos entre os membros do grupo eu acho bem mal feita. Zack Snyder não viu um cubo na vida dele. Tem algumas cenas que os personagens só param e começam a se ameaçar. Do nada a mina vira pro cara e fala eu não confio em você. Quando a gente sair daqui a gente vai ter uma conversa séria sobre a sua participação nesse plano. Isso vem do nada, cara. Tipo, enquanto eles estão atravessando uma sala cheia de zumbi. Não dava pra lavar a roupa suja depois, cara? Ou antes, né? Ou antes de entrar lá. Ah, talvez seja melhor. Sei lá, eu achei muito artificial toda a relação dessa galera. Acho que esse filme mirou em sucessor espiritual de Madrugada dos Mortos e acertou em sucessor espiritual de Esquadrão Suicida. Quer dizer, eu acho que Army of the Dead é muito mais divertido que Esquadrão Suicida mas a dinâmica entre os personagens é a mesma coisa. Muito rasa. Não tem. A gente vai falar mais da trama agora e dos inúmeros problemas que tem com ela mas a gente vai ter que entrar na Spoiler Zone pra fazer isso. Então vamos lá, vinheta, Spoiler Zone. Você acabou de se acertar. não vai ter que entrar na Spoiler Zone. Uma das maiores reclamações que esse roteiro está tendo é da quantidade de detalhes estúpidos de pontas inexplicadas e de várias outras falhas de roteiro sejam elas reviravoltas que não fazem sentido ou até ações de personagens que são bem incoerentes. Eu acho que o pior desses de longe é a mulher que é resgatada pela filha do Batista. Porque é aquilo que a gente já falou personagem ruim e sem graça. Mas além disso tem o problema de que depois de toda a missão pra resgatar essa mulher que vamos ser sinceros ninguém se importava com ela no final o filme só esquece que ela existe. Ela está no helicóptero no final do filme com os sobreviventes e depois que o helicóptero cai o filme não se dá o trabalho de te informar o que aconteceu com ela. E a menina que desgraçou a vida de todo mundo pra resgatar essa mulher nem cutuca o corpo duas vezes pra ver se a mulher tá viva. E aí tem a mina bolada no começo que vira o John Wick do nada e mata todos os zumbis ela descobre que o cara que obviamente é um traidor é um traidor quando ele tranca ela dentro da sala cheia de zumbi que ele fez de graça também porque não precisava. Não, ele é malvadão é porque ah, ele é malvado ele tem que fazer coisas malvadas. Ela consegue escapar da sala com uns 5 zumbis atrás dela e acontece uma das cenas mais estúpidas de todas porque ela acabou de matar 60 zumbis ali dentro mas ela é incapaz de matar esses 5 e o youtuber bom de tiro que tá ali perto dela ele só fica parado olhando ao invés de ajudar. Bom de tiro e ruim de ação porque olha sinceramente conheço gente assim e todo mundo que tá ali fica falando ela já morreu deixa ela pra trás sendo que ela só chega lá e matar aquela quantidade pequena de zumbis pra salvar ela. E o que eu fico puta é que a menina é incapaz de gritar galera esse cara é um filho da puta ele é um traidor hein, cuidado traidor parece que dá tela azul nela e no iubom de tiro que eles param de funcionar gente se o cara me deixa pra trás pra eu morrer de zumbi eu vou foder o cara que isso é por isso que ela não gritou que o cara era traidor ninguém vai me ajudar nessa porra também não vou dar informação crucial não foda-se morre todo mundo muita gente tem comparado esse filme com um jogo de videogame e aí de novo é o Zack Snyder sendo um visionário porque ele fez essa cena como um jogo de videogame real a mina tava lá precisando de ajuda e o amigo que devia ajudar ela saiu do computador foi no banheiro deixou o personagem parado lá sozinho às vezes ele não joga muito bem Oswaldo às vezes é a primeira vez que ele tá jogando Left 4 Dead 2 às vezes ele acha que F13 é uma tecla o que que F13 faz? que 13? eu tô falando pra tentar F13 não sei o que faz tão te trolando Karina o que que F13 faz? F13 não existe no teclado a pior coisa do roteiro na minha opinião é a grande reviravolta de tramóia que eles colocam lá no meio do nada que na verdade o cara não queria o dinheiro do cofre ele queria a cabeça de um zumbi alfa pra entregar pro exército americano pra eles criarem um novo tipo de arma é aquela coisa de sempre o que é muito ruim porque pegar a cabeça do zumbi é muito mais fácil do que arrombar o cofre pra pegar o dinheiro duas pessoas no filme conseguem roubar a cabeça do bicho sozinhas então ele podia ter só contratado um time de três pessoas pra roubar só a cabeça do bicho e ir embora ao invés de fazer essa presepada toda e eu acho que isso enfraquece muito o filme porque aquilo que eu falei da trama do assalto sair de foco ironicamente né porque não tem nada em foco nesse filme depois que o vilãozão fala o dinheiro do cofre não importa ele realmente para de importar pra trama porque ninguém liga pra ele mais quando a galera abre o cofre pra pegar o dinheiro não tem satisfação nenhuma ali eu acho que acaba tendo coisa demais nessa trama eles podiam facilmente ter tirado essa tramóia corporativa do roteiro e deixado só o cofre porque acaba que no final o cofre não serve pra porra nenhuma outra coisa que as pessoas tem reclamado sobre a trama é da zumbi grávida mas gente eu vou contar um negócio pra vocês aqui que pode parecer um choque mas é verdade zumbi não existe então esse argumento de que ah ela tá morta ela não pode engravidar amor ela também não pode andar não pode matar gente não pode fazer parkour e nem som de galinha quando ela se mexe isso eu até acho de boa porque tem uma margem pra interpretar ali nada impede que a dançarina de las vegas que virou aquela zumbi já estivesse grávida quando ela foi mordida e aquele feto tava ali o tempo todo e outro grande problema do filme é a cena final porque esse filme tem muita coisa estúpida mas a cena final tá de parabéns o que acontece é que o gostoso da serra é o único que sobrevive porque ele fica trancado no cofre com o dinheiro quando Las Vegas explode então ele sai do cofre tranquilo, pleno como se nada tivesse acontecido com o dinheiro se dirige até o aeroporto compra um jatinho particular e quando ele tá no jatinho com a tripulação ele percebe que ele foi mordido e tá virando um zumbi tem tanta coisa errada com essa cena que eu não sei nem por onde começar primeiro como ele abriu o cofre pra sair segundo como ele sobreviveu aos níveis de radiação de uma explosão nuclear quando ele sai no final tá rolando cinzas ainda da explosão tem brasas rolando no ar ele devia ter morrido de doença de radiação ali antes dele conseguir andar e depois que Las Vegas é no meio do deserto do Nevada mesmo se ele sobreviveu aos níveis de radiação ele ainda ia ter que atravessar o deserto a pé se ele não morresse de radiação ele ia morrer de desidratação e por último tem o fato de que ele foi mordido pelo zumbi e demorou dias para começar a se transformar enquanto outros personagens como o Batista se transformam na hora praticamente enfim isso é um monte de furo no roteiro e esse final é muito ruim e ainda termina com um gancho para continuação porque hoje em dia é crime você fazer um filme que não esteja preparando outro filme mas isso acontece bastante aqui essa sensação de que esse filme é um preparo porque é um roteiro bem irregular tem muito elemento aqui que é apresentado mas nunca é utilizado e parece que eles estão guardando para usar em uma das continuações spin-offs ou no anime que já confirmaram que vai ter da franquia na metade do filme um dos personagens por acaso gostoso da motosserra elabora uma teoria muito longa sobre linhas do tempo alternativas quando ele vê os corpos de outras pessoas no chão com trajes parecidos com os dele e também tem toda a descoberta que os personagens fazem de que eles não são o primeiro grupo a fazer essa missão que outro grupo já foi e obviamente fracassou e morreu e nada disso é relevante para a trama para mim o pior desses elementos que eles colocam sem conclusão são os zumbis porque como eu já disse eles estabelecem tipos de zumbis diferentes mas não é só o romero e o acelerado no começo eles falam que tem um tipo de zumbi que só aparece na chuva e nunca chove na trama então eles só colocam essa informação lá e não é relevante e tem uns zumbis no filme que são robôs isso não é nem piada isso tem rolado na internet esse fuzuê dos zumbis que tem olho azul brilhante que tem efeitos sonoros diferentes tem som de metal e claro que isso também não é explicado e não faz sentido acho que o Zack Snyder falou que isso vai ser explicado em alguma outra mídia porque tem zumbis robôs no filme e para somar esse carnaval de coisa no roteiro o filme ainda parece pegar vários outros filmes de inspiração em várias cenas é uma mistura de referências que na maior parte do tempo parecem gratuitas e esquisitas sério é muito elemento junto socado ali a cena de introdução com o comboio do exército perdendo a carga deles de onde sai o zumbi parece que saiu de A Volta dos Mortos Vivos parte 2 a trama do assalto em Las Vegas ela exala 11 homens no segredo a cena inicial que tem dois soldados andando no deserto escuro e conversando e aí eles são atacados pelo zumbi que vem do nada é filmada exatamente igual plano por plano igual a cena do começo do lobisomem americano em Londres que é o primeiro ataque de lobisomem eu percebi isso assistindo e falei nossa isso é muito aleatório e depois ainda tocou uma versão cover ruim de Bad Moon Rising a música do Credence que toca em lobisomem americano em Londres só que naquele filme faz sentido porque é uma música sobre lua e mal presságio faz sentido com lobisomem com zumbi não sei porquê o design de Las Vegas cercada por um muro parece escape de Nova York a cena dos zumbis hibernando no escuro e os personagens tendo que passar em silêncio parece invasão zumbi o vilão rei zumbi Glenn Danzig e o exército dele parece uma mistura de Army of Darkness do Evil Dead com Fantasmas de Marte do John Carpenter e tem uma cena que o Batista fica falando tipos de comida diferente que ele pode fazer com tofu que é muito parecida com a cena do Forrest Gump lá do camarão e ainda tem uma música do Richard Cheese na trilha sonora do filme que pode ser porque tem uma música do Richard Cheese na trilha sonora de Madrugada dos Mortos mas até aí eu vou passar meu pano porque eu gosto muito do Richard Cheese e tem uma cena dos personagens fugindo dos zumbis e entrando num elevador com a música de elevador tocando que também parece muito com a cena de Madrugada dos Mortos também tem alguns visuais tipo os personagens carregando o tanque de gasolina nas costas e enchendo o tanque de gasolina durante o ataque de zumbis e uma cena no final que eles sobem um hotel correndo e chegam lá em cima e descobrem que o helicóptero já foi embora que é muito parecido com algumas cenas de Left 4 Dead 2 um jogo que a Karina joga muito bem e também tem muita coisa de Aliens o Resgate principalmente o vilão burocrata que trai o time e tem alguns diálogos que na verdade são tirados diretamente de Aliens o Resgate então tem isso também enfim Army of the Dead no final é isso é uma miscelânea bizarra de coisa que não faz muito sentido ah deixa foi foda-se foi com Deus mas eu vou ser obrigada a falar bem do Zack Snyder na internet porque apesar de tudo achei que as duas horas e meia passaram bem rápido e eu me diverti bastante assistindo ao filme é o tipo de filme que na hora você se diverte quanto mais você pensa nele você pensa nada fez sentido eu acho que dava pra tirar muita coisa dele do tipo igual a gente falou tira essa trama toda de conspiração corporativa tira essa coisa de salvar a mulher que tá presa pelos zumbis tira essa coisa da motivação dos zumbis se fizesse só um filme direto ao ponto equipe tentando abrir o cofre com os zumbis em volta acho que seria muito mais conciso seria um filme mais interessante a categoria final que a gente coloca ele na real vai ser uma trecheira porque é um filme que não é muito bom ele é meio zoado mas foi legalzinho de assistir mesmo sendo uma zona então é isso né é uma trecheira zack snyder e david eighties a 80 km por hora quem usa mais slow motion deus que me livre a 80 km por hora não né a 40 km por hora não sei porque ninguém nunca vai chegar porque eles estão em slow motion no